Chego em casa, saudade Entro no quarto, saudade Pego meu carro e saio pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa, saudade Entro no quarto, saudade Pego meu carro e saio pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho, meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto